A ação de sanitização em espaços públicos é realizada pela Sanepar, a pedido da Secretaria de Estado da Saúde, em municípios que passam por uma difícil situação epidemiológica, com aumento expressivo de casos confirmados, suspeitos e mortes pela Covid-19. A Sanepar fez, há um tempo atrás, então, levantamento junto à Secretaria, junto a todas as Secretarias Municipais da Saúde, junto à Sétima Regional também, quem necessitaria desse trabalho, quem estaria mais necessitado. E hoje, Pato Branco é um dos que mais tem essa necessidade. Estamos há três dias numa parada total do município, então, nós começamos a fazer esse trabalho por Pato Branco. Outros municípios já fizeram a solicitação desse trabalho? Sim, a Secretaria Municipal de Saúde de Mangueria também fez essa solicitação. Estamos colocando a nossa programação para ser o próximo município a fazer essa sanitização. E Denilson falou sobre o produto utilizado nesse processo de sanitização dos espaços públicos. Ele é o hipoclorito de sódio, ele é utilizado no tratamento de água, só que aqui ele é usado numa concentração maior, para, propriamente dito, exterminar com os micro-organismos que a gente tem nos locais que a gente está passando. Então, não faz mal à saúde do ser humano, mas mata todos os tipos de vírus? Não, não faz mal à saúde, mas mata todos os tipos de vírus também, o do Covid-19.